Música Paz, eu sou Lourdes Agostinho, angolana, cheguei hoje de Angola, de Angola para o Maputo O que me trouxe aqui é pelo apóstolo Honório, pelo que eu tenho visto no WhatsApp, no meu serviço E através do WhatsApp, graças a Deus eu tenho mostrado aos meus colegas E os meus colegas assistem comigo o apóstolo Honório Kutano O que ele faz é só o Espírito Santo que está nele Ele é um homem ungido de Deus, é um grande homem Que mesmo à distância nós recebemos grandes ensinamentos Eu graças a Deus eu recebo muito ensinamento Há coisas que eu não entendia da palavra Mas agora, desde que eu comecei a assistir pelo WhatsApp O apóstolo Honório, eu tenho mudado muito mesmo E eu peço a Deus, a Deus que continue a usar o apóstolo Honório E o que me trouxe aqui é a saúde, a minha saúde e a saúde da minha família E como é que sentes após ter participado do culto de hoje? Eu me sinto feliz Me sinto muito feliz por assistir o culto de hoje O culto de hoje tocou-me bastante E eu senti uma mudança Desde o momento que eu pus aqui os pés Hoje eu senti uma mudança, um vibramento Que eu nunca assisti na minha vida E o que acha do apóstolo Honório? Ai, não tem explicação É um grande homem É um grande homem de Deus E eu espero que Deus continue a usar, a usar grandemente Porque o que Deus tem feito na vida dele Para nos transmitir É grandioso É grandioso Não tem explicação Só a mão de Deus e o poder do Espírito Santo Na vida dele E Deus que abençoa o ministério dele Deus que abençoa a família dele E Deus abençoa a mãe que teve este filho Deus lhe abençoa grandemente E qual é a palavra que a irmã tem a deixar Para os outros angolanos Que têm visto os vídeos através do Youtube As redes sociais Qual é a palavra que a irmã tem a deixar para eles Sendo que eles têm visto esses vídeos Alguns até desejam vir cá Qual é a mensagem que a irmã tem a deixar para eles? Ir mais angolana e muito mais Eu estou aqui Com um sonho realizado Desde o ano passado Irmãs Vocês não sabem O poder que está aqui nessa igreja Você que assiste o Facebook E o Youtube O Whatsapp Não assiste só Venha Venha Comer deste alimento E beber desta água Venha Não fica só conectada No Facebook No Whatsapp Venha O bilhete é É Barato Venha Venha conviver com este povo Povo maravilhoso Venha conviver É uma benção Eu estou aqui Estou feliz Porque eu realizei o meu sonho Eu realizei o meu sonho E eu sei que quando eu sair daqui A minha vida mudou Mudou E não só sair daqui A minha vida aqui mudou Mudou Eu sou feliz Muito obrigada Deus abençoe